Salve, salve, galera! Beleza, mano? Sejam bem-vindos a mais uma maneira de desobar um monte de Tony, né? Não é inscrito, assista o vídeo completo lá no final se você gostar do conteúdo, deixa o seu like, ativa o sino, se inscreve no canal também, primeiramente tem que se inscrever, né, mano? Mas o like você pode deixar, beleza? Comenta, compartilha também e quem já é da casa aí, mano, já vai começar deixando o like pra fortalecer o canal, conto com vocês, os da casa sempre comparece aí, eu sou muito grato por isso, galera. Obrigada de coração, simbora a partida sem mais enrolações, mano! Vamos nessa, vamos nessa aqui! Vamos lá pra cá, vamos, vamos pra aqui, ó! Tá, mano, tá vindo pra cá, vamos detonar aqui nossa loja, escuma, ó! Beleza, opa, 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 nossa, se acerta já não tá vindo, né? Vamos ficar na quebrada aqui, mano, que se encostar alguém em mim já era, já tá paralisado já, o feromônio derruba qualquer um, né? O Tony, galera, ele é bom, mano, com o instinto primal, ele fica bem rápido, bem rápido mesmo, fica mais forte também, né, mano? Isso não quer dizer que ele não seja, tá, galera? Equipamentos, galera, vai uma dica boa pra vocês aí agora, mano. Sempre, vocês têm que sempre pegar, mano, esses itens consumíveis aqui, ó! Tá ligado? Esses itens fazem a diferença, ajudam você, muitas vezes salva você, mano! Boa aí, Chivão! Isso, garoto, vem! Não faz nem cóscas, mano, que eu... Ah, mano, já tá enchendo o sábio, ó! Sabe ficar quieta e deixar ninguém em paz, ó o que que acontece aí? Agora é hora que o bicho pega, mano! Agora eu vou pra mim! Galera, sempre importante, mano, quem joga de Tony aí, ó, mantém a DJ sempre por perto de vocês, mano, pra ela tá recuperando você! Olha como é importante, ó! Já que se eu pular ele volta... E agora já era? Já era, já era, mano, já era aí, o Tony aí venceu, colocaram pra arrebentar aí nos zoológicos, merece muito like essa partida, hein, galera! Eu não vou dispensar o like de vocês, então, mano, começa a deixar o like aí, pão, 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 mete a voadeira aí nesse joguinho aí! E vamos pra mais uma aqui, mano, vamo mais uma... Manda um salve aí pro meu parceiro Kleber, mano! Tá jogando? Tá jogando? Vada fora, Skip! Vada fora! Vada fora, Skip! 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 Vai que contar, mas, galera... Ó, mano, eu vou dar uma dica pra vocês. Com todo respeito a vocês, mano... Não é... a questão não é querendo ser superior a ninguém. Mano, é... não fica indo pra cima, mano. Joga de boa, galera. Tudo que tem que acontecer, mano, não precisa vocês antecipar. Entendeu? Tudo que tem que acontecer pra vocês durante a partida, não precisa, mano. Às vezes você tenta ir pra cima com tudo aí... Nível 11, 12 ou 13, mano. Acaba ficando mal até pra mim, mano. Até pra mim. Acontece muito isso. Eu sempre jogo de boa. Entendeu? Não é desmerecendo ninguém, mano. Falou por mim mesmo. Como o Kleber ali, mano... Era pra passar já a Janitz lá matar ele. Aí já ia complicar pra gente. Entendeu? Perdeu, pai. Perdeu, meu parceiro. Já era. Perdeu, pai. Perdeu, meu parceiro. Já era. Então, mano... Não fica, galera. Paga três kit. Ó, dois kit. Um kit. E fica quieto, mano. Fica quieto. Não fica atacando, tentando matar. Fazendo um time, mano. Às vezes funciona. Mas aí, no final da partida, você tenta morrer. Mas fica de boa, mano. Fica de boa. Não fica atacando todo mundo. Que isso aí, mano, vai gerar revolta no nível alto. E o que que vai acontecer? A primeira oportunidade que ele tem ali, ele vai matar você. Entendeu? É a hora do céu. Aí, mano. É a hora do céu. E... Mano. Vocês viram o leãozinho pelão? Vai de novo, rapaz. Vai. Então, galera. Fica a dica aí, mano. Não é desmerecendo ninguém, tá? A questão aqui é planejamento. Crescimento total. E é assim que tem que funcionar, mano. Até eu, mano. Eu... Eu entro na partida aqui com o nível 18. Eu só vou... Começo a atacar. Depois que eu pego... Eu pego dois kits. Eu entro em uma noite. Fico ali de boa. Pianinho. Só começo a atacar. Quando eu não perco mais troféu. Isso não funciona sempre, mano. Às vezes eu quero jogar. Quero ir pra cima. Dependendo de qual personagem seja que eu esteja jogando. E tipo assim, mano. Vamos colocar a GG aqui pra detonar com esse pau. E ele vai matar ele, mano. É... E funciona assim, mano. O importante é você... Qualquer troféuzinho que você ganha na partida, mano. Faz a diferença. Vai juntando pouquinho em pouquinho, entendeu? Não precisa... Ganhamos a partir daqui, mano. Fica a dica aí pra vocês. É... Não tô desmerecendo ninguém aqui, tá, mano. Até porque eu comecei lá de baixo. Fui crescendo. Fui evoluindo a conta. Fazendo justamente isso, mano. Tô dando dica pra vocês que funcionaram comigo. Então, se funcionaram comigo. Obviamente, dentro de um planejamento de vocês aí, bem elaborado. Vai tá funcionando também, mano. É... Vamos... Aqui, mano. Vou encerrar o vídeo por aqui, galera. É... Se você tem uma dúvida, mano. Quer... Quer tá evoluindo sua conta aí. Deixa nos comentários, mano. Eu tô com várias gemas. Mais de... Quase duas mil gemas pra coletar, mano. Isso só pra coletar, galera. Deixa eu mostrar pra vocês antes de... É... Terminar o vídeo. Aqui, ó. Coleta esse ouro aqui. Vamos coletar gemas. É... Eu vou coletar gemas sem um vídeo futuro aí, mano. Olha isso. Olha isso, ó. Alguns aqui na ouro. Outros... A maioria na prata, entendeu? E isso faz a diferença, mano. Vocês sempre perguntam... Ah, se ferrasse quantas gemas, mano. É isso. É jogo, mano. É jogo, planejamento. E sempre chegando aí no grande mestre 3, que é o ouro que dá 150 gemas. Isso é muito importante, galera. É importante também, mano. Você que no final do vídeo gostou do vídeo, gostou das dicas aí, que foram fenomenais aí as dicas. Deixar o seu like e se inscrever no canal, beleza? Então é isso, mano. Falou Fulho, é nóis! Fulho 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 beijo. Tchau.